Tudo que eu vou falar é que eu vou de pico e dois treinos de roupa É bola, é feito, tudo é espetacular Mas hoje tem a disputa, Paraíba e Ceará Paraíba e Ceará, eu nunca saí do tom Se tu tocar com os ibis, eu sou o Santos Dumont Se tu jogar com o Rivaldo, eu sou igual a Deleon Viva o motor da McLaren, é mesmo que uma Ferrari disputa com a Venedor O rapido é um favor, mas eu vou te aparecer Para evitar o mês em que eu quero de amanhecer E sai da hora, do jeito que eu sei fazer Eu já dei a mamãe, só falta dar em você Não me matei em você, mas fique mais preparado Já toquei com a mazã, já passei pro seu estado O Pernambuco eu ganhei, cago no peito guardado Você vai cantar repente, se passa na minha frente Vai morrer a atropelar Eu não estou preparado Mas diz que o seu roubar O que o seu problema é caro espetacular Eu despeço o problema Eu despeço o problema Mas eu perdi pra você Pra quem já deu o roubar Mas eu vou me machucar Da cabeça até o pé Vou quebrar lá o seu pulo E vou derramar seu café Luz e só canta pra frente Você vai de machadé Não toca forro nem tanto Quem nasce pra seca largo Nunca chega em jacaré Mas nem você é o meu pai Acho que nem adianta Eu enfrento a luz e força a minha garganta Você é o meu pai É uma pessoa Eu não me abenço De fato respeita quem canta Sou irmão, você não anda E você não me aguenta Na sua carne e no sol Vou temperar com pimenta Vou bater nas suas canelas Vou quebrar seu pau da vida Comigo não é segredo No chute, bunda de bebo Que o sangue sai bem Por aqui eu vou parar Escute o que eu vou dizer Eu sou um cara tentando Ele não tem parecer Desculpa aí, meu porrão Os danos que eu vou pegar Mas não gastou o meu pé De cantar com você Você chegou no lazer Brasileiro, nota sim Se a poeta é meu amigo E não abre nem prazer O terranho de afraim O pulpo é que eu quero bem Palmas para o violão Se o cabeloק interno Se o cabelo é meu amigo É meu amigo Ele não abre nem prazer Se não se de repente, depois eu vou completar Não sei se o Marcelo é agora, que a multa vai cantar Ou é depois do meu show, ele vai se apresentar Não rasgo muito na cena, vou chamar João Laçada Que vai se apresentar